Boa noite, igreja. Boa noite, muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui. A voz é de criança, mas eu tenho 56 anos. Não consigo me livrar dela, acreditem. Eu faço de tudo para me livrar dessa voz de criança, mas não consigo. Eu acho que é excesso de alegria e aí faz a minha voz ficar infantil. Mas é isso mesmo, tá, gente? 56, fiz sábado agora, graças a Deus. Eu amo fazer aniversário, celebrar a vida. Eu amo a vida. Eu amo a vida. Meu testemunho que ela falou é muito triste, porque eu tive depressão profunda. Eu tive síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Fui paciente psiquiátrica durante muito tempo da minha vida. Então, minha vida para trás, antes da conversão, ela foi muito feia. Ela foi muito triste. Ela foi muito em declínio. Era horrorosa a minha vida. E Deus fez tudo novo. Absolutamente novo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. E nós servimos a um Deus que ama fazer tudo novo. E eu creio que hoje nós estamos aqui com a oportunidade de fazer tudo novo. Né? No âmbito familiar. Não que esteja tudo errado até aqui. Não, nada disso. Mas você está investindo. Você veio. Você está aqui. E eu acho que Deus tem certeza. Deus tem prazer em fazer tudo novo. E começar de hoje. Por que não? Eu amo pequenos começos. Eu creio sempre que pequenos começos levam a grandes lugares. Começar pequeno é lindo. Começar pequeno é sublime. Porque sempre na constância de começar pequeno, você vai chegar lá. Ih, estou vendo pessoas tão queridas aqui. Então, a gente está falando aqui sobre família de visão. E visão, né? E o que a gente pode falar disso? Eu botei aqui a vida prática da família. E eu sou psicóloga. E eu não gosto de falar porque às vezes penso aqui. Está aqui para falar o que é. Mas vamos lá. Vamos lá. Deus me deu essa condição de ser psicóloga, graças a Deus. Tem um testemunho lindo nesse sentido. Porque até 35 anos eu não tinha nem ensino médio. Então, olha, gente. Faz parte do meu testemunho. Ver o que Deus fez na minha vida. Porque com 35 anos nem ensino médio eu tinha. E, graças a Deus, Deus me levou. Eu comecei pequeno. Comecei ali, né? Vamos fazer o... Em seja, sei lá. Aquele cursinho que você vai, né? Já de maioridade. Fazer alguma coisa. Depois faz uma provinha do Estado. Aí acertou a metade e passou. Opa, um diplominha, essa diplominha. Até que eu vi que eu consegui ter ensino médio. Opa, com 35 anos. Olha que lindo. Não, aí já estava acho que com 38 ou alguma coisa assim. É por aí, 37. Enfim. Aí fui fazer pedagogia. Me formei pedagoga. Me especializei em orientação educacional. Aí aquilo ali foi ficando bonito. Eu fui gostando de estudar. Estudar é bom. Estudar sistematiza o pensamento. Por que não? E falei para o maridão. Mais um, mais um, mais um. Vamos a mais. Mais, Deus. Meu Deus, não tinha nem segundo grau. Agora já quer mais. Não, vamos lá. Dá para mais. Aí, como eu amava a questão cerebral, amo o cérebro, o pensamento, essas coisas. Então, vamos fazer... Eu vou fazer uma pós. Tá, pós. Tá bom, então vai. Aí fui fazer neurociência. Amei neurociência. Me especializei em neurociência. E fui ser neuropedagogo, neurocientista pedagógico, o que quer que seja. Fui estudar a mente, como é que a gente se apropria de um conhecimento. Faz um ok aqui dentro. A gente evoca uma resposta. Amo o cérebro. Fui, cérebro, tá. Aí fui trabalhar como coordenadora pedagógica de uma escola. E apareci os casos de Helena Morde. Por que que Helena Morde? Fulano está quebrando tudo. Por que que fulano está quebrando tudo? Aí eu vi que a pedagogia não me dava respostas. A neurociência não me dava respostas. Eu falei, então eu vou pra psicologia, eu quero mais. E Erikson falou, você é doida. Como é que você vai fazer? A gente já apagou ali a pedagogia, já apagou ali a pós. Agora mais. Não, querido, eu vou pra pública. Você é louca. Você não fez nem ensino médio. O seu ensino médio foi uma prova. Que você fez um X lá e passou. Eu nem frequentei as salas de aula, né? Falei, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, né? E foi assim que eu fiz. Eu orei, ajoelhei e falei pra Deus, o que é UFRJ? Quatro letras. Nada. Pra ti, nada. Falei, exatamente assim. Eu lembro quando eu estava orando, eu falei, Senhor, o que é UFRJ? Quatro letras. Mais nada. E o teu poder nisso. E eu vou estar lá. E eu fiz, sabe? Fiz o Enem junto com os jovens da igreja. Eu lembro que os jovens todos da igreja já estavam fazendo Enem. E eu falei assim, por que não? Já com quarenta. Por que não? Vou lá fazer Enem. Vou fazer. E fui junto com os jovens. Foi uma vibe muito maneira, muito legal. Vamos todos, pegamos táxi, vamos. Vai com quentia e vamos. E fui lá. Os dois domingos de Enem. Na época era dois domingos de Enem. E fui e fez. A minha marinha. Eu só falei assim, Jesus, você é doida. Você é doida. Eu fiquei doida. Eu sirvo um Deus que pode. E fui. E aí eu lembro que saiu a lista. Saiu o Sisu. Já vou começar, tá, gente? Saiu o Sisu. E aí eu fui olhar qual era a minha classificação, né? Eu era a 397. E tinha mil e tanta. Mas eu era... Gente, tem muita gente depois de mim. Eu só sou a 397. De uma turma que já estava fechada. Porque fechou a turma. Aí foi para a lista de espera. A 397. Eu falei, opa, olha eu aí. Era que você falou, Josi, para. Ele estava com medo de eu me decepcionar. Ele estava com medo, né? De alguma coisa nesse nível. Josi, para, Josi. Pelo amor. Não, filho. Vamos lá. Eu sou 397. Mas tem muito mais atrás de mim. Só tem 396 na minha frente. E aí ele falou assim, meu Deus do céu, Josi. Ele falava tipo que eu... Não era insultar a Deus, não. Mas eu provocava a Deus. Era uma coisa que ele achava assim, como é que pode você fazer isso, né? Eu falei, sim, sim. Ele me livrou do Império das Trevas. Ele fez tanta coisa. Muito mais impossível do que isso. Eu vou. Aí tá, eu ficava lá acompanhando. Aí quando eu cheguei... Aí um dia eu cliquei no Sisu. Eu era 286. Aí aquela voz interior grita. Prepara a pasta. E eu preparo a pasta. E eu comecei a pegar uma pasta verde, que tinha lá em casa, que estava vazia. Eu comecei a pegar a pasta. E ele, que pasta é essa? Eu falei, é a pasta dos meus documentos. Documentos pra quê? Pra me matricular na UFRJ. Josi, qual é a tua classificação hoje? 286. 286, Josi. Eu falei assim, mas o Senhor falou no meu interior. Prepara a pasta. E eu vou preparar. E preparei. Fui lá, entrei no site da UFRJ. E vi que precisava pra matrícula. Ele só fazia assim. Perdidinha. Tá doida. Eu falei, aham? Vamos lá. Eu tenho múltiplas histórias nesse sentido. Mas ele é um homem de fé, tá gente? Ele é pastor. Ele é pastor lá na... Eu sou a esposa do Eric. Eu sou um pastor lá da Nova Vida de Piedade. Pastor Alexandre, pastor Jaso. Ele é um fofo. Mas essa é a minha história. Eu não posso negar, né? Aí... 286. 134. 101. 34. 6. Chamada. Olha isso! Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Claro que Ele pode. Claro que Ele pode. Ele pode qualquer coisa. Ele só precisa da sua fé. E a nossa fé, ela não ajuda a Deus em nada. Mas ela agrada a Deus em tudo. Então, é uma fé que agrada a Deus. Não é uma fé que ajuda a Deus. Eu não ajudo Deus dizendo pra Ele que eu acredito que Ele vai fazer. Não! Ele se agrada. É só isso. Então, a tua fé, de tudo que você possa ouvir hoje aqui, uma coisa que deve ficar no seu coração, que eu mais amo falar, é que a nossa fé agrada a Deus. E eu amo agradar o meu Deus, porque Ele me agrada o tempo todo. E aí eu fiz cinco anos de UFRJ, eu me formei psicóloga. Hoje eu atuo como psicóloga. Abandonei a área da educação, porque eu achei as respostas cientificamente falando. Que eu tanto queria, porque a Helena mordia, porque o outro batia, porque o outro fazia. Aí a psicologia foi me dando respostas. E aí eu já pensei em fazer um mestrado, mas tá bom. Vou parar por aqui. Eu amo saber. O saber é maravilhoso. Mas Ele também te leva às vezes para os lugares. Vamos abrir lá a palavra de Deus em Salmos 128. Para a gente começar, né? Porque a doida aqui falou dez minutos. Mas eu espero ter edificado a vida de alguém. Eu amo dar testemunho da minha vida. Porque às vezes você tá aí pensando, acabou pra mim. Acabou nada. Pode estar só começando. Né? Você pode estar pensando assim, ai meu Deus, não fiz nada até agora. Eu também não tinha feito com 35. E nunca é tarde. Eu era a mais velha da minha turma. Foi maravilhoso. Respirava a Deus dentro da UFRJ. Tudo professor ateu. Ninguém acreditava em Deus. Minha aula de genética. Ai, caiu pra mim. O meu tema do meu trabalho era bipolaridade. E eu fui bipolar. Psicose maníaco-depressiva. A gente tá falando de uma doença que não tem cura. E eu fui bipolar. Eu fui diagnosticada com psicose maníaco-depressiva. E eu falei assim, caiu pro meu grupo. Falei, ó, isso é Deus na minha vida, né? E eu lá em plena UFRJ, em pleno fundão. CCS. O centro lá de saúde. E cento e tantos alunos. Tinha a turminha lá, que lá tinha a marchinha da maconha. Pessoa fumava mesmo. Fazia tudo mesmo. E aí, tinha que trazer um estudo de caso. Eu falei, deixa que o estudo de caso é comigo. Eu trago o meu estudo de caso. Estudo de caso era eu mesma. E eu fui falando as drogas que eu tomava quando eu era psiquiátrica, quando eu tinha bipolaridade. Porque a professora tava ali pra dar a nota, né? Aí eu fui falando, fui falando, fui falando, expliquei tudo cientificamente. Falei que eu tomei lítio, que eu tomei isso, que eu tomei aquilo. Falei o nome dos remédios. E eu só via a professora balançar a cabeça. E eu sabia que a gente tava tratando de uma doença que não tinha cura. Que era estruturação genética. E eu tô lá, falando, falando, falando assim. Aí, porque eu sou curada. E aí ela, hum, aí torce a cara, né? Hum, né? Eu encontrei um Deus. E aí eu preguei Jesus Cristo. Quando eu preguei Jesus Cristo pra turma inteira, no final tinha um pastor na minha sala, eu não sabia. Tudo escondidinho, sabe? Não falava nada pra ninguém, sabe? Tudo escondidinho. Um outro líder de juventude. Enfim, depois nós criamos o Conexão. Que foi um trabalho lindo, que a gente fez cinco anos na UFRJ. De pregar Jesus Cristo pra todo mundo. Era maravilhoso. Foi lindo, lindo. Uma professora de sexualidade falou pra mim, na época, falou pra turma, né? Que os evangélicos eram burros. A igreja é burra. Eu falei, a senhora, por favor, me respeite a sua igreja. E tô na UFRJ. Não tinha que falar, tinha que falar. Não é pra você ficar enfiando Jesus na goela abaixo de quem não quer. Não é isso. É impor respeito. A igreja tá presente aqui, professora. Eu sou cristã. Lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você não fala da igreja. Ela não é acéfala. Ela tem cérebro. Ela pensa. Mas ela crê num Deus que tudo pode. E aí foi, né? Preguei cinco anos lá na UFRJ. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Vamos lá, Salmo 128. Olha, o título desse Salmo diz assim. Temor de Deus e felicidade no lar. Oi, do que a gente tá falando? A gente tá falando de família. A gente tá falando de lar. Lar deve, no mínimo, ser um reino de amor. O seu lar precisa ser um reino de amor. É no amor que as coisas se estabelecem pra serem aperfeiçoadas. Mas é no amor. Tem que ter o vínculo do amor. Sabe? Então, que o meu lar, que o seu lar seja um reino de amor. Então, que reino é esse? Temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 128 diz assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Olha aqui. É condição, né? É condicional aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É o que teme ao Senhor. É a proposta. Olha a resposta pra isso. Do trabalho de tuas mãos comerás. Isso não é novidade pra ninguém. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Ai, que linda. As feministas que me desculpem. Bom, não vou espetar, não. É que eu tenho pânico de feminismo. Mas vamos lá. Do trabalho de tuas mãos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos. Pai sobre Israel. Olha que delícia. Eu medito nisso sempre. Porque essa precisa ser a realidade do meu lar, do teu lar. Aqui diz que o temor de Deus e a felicidade no lar. Então, o meu lar precisa ser um reino de amor que inspira. Que inspira. Porque é muito comum, eu botei aqui. Isso. Pessoal, amor constrói. Eu vou ler de vez em quando, para pegar o fio aqui, para eu não me perder. Então, todo ser humano, eu botei assim. Todo ser humano é um sistema. Todo ser humano é um sistema. Único, individual. Um ser humano, ele é um sistema. E o que é sistema? É um conjunto de elementos que se interconectam, fumando um todo organizado. Então, vamos lá. É um conjunto de elementos que se interrelacionam, fumando um todo organizado. Sou eu. É você. Somos nós. Botei aqui. Mas que vive primariamente dentro de um outro sistema embrionário, que é a família. A família é um sistema embrionário. Porque ela está em formação o tempo todo. Até que dali se forme uma outra família. Então, o tempo inteiro a família está num sistema embrionário. Alguma coisa está sendo ali nutrida, está sendo gerado. O final disso vai ser aquela família abençoada. Aquela família é problemática. Aquela família é linda. Aquela família é horrorosa. Só tem problema naquela família. O final disso é um fruto que dá. Esse embrião ali, de tanto ser ali alimentado, nutrido e desenvolvido, ele gera. Gera o quê? Como que a sua família é conhecida? Quem fala de você e da sua casa, fala o quê de você e da sua casa? É uma família abençoada. É uma família problemática. É uma família... Aqueles filhos... Qual é a fama da família? O que a gente precisa entender para começar a partir daqui? É entender que nós somos um sistema que atuamos num outro sistema. Nós somos um sistema individual que atuamos num sistema embrionário que está ali se formando, mas que tem múltiplos outros indivíduos, que são um sistema tanto quanto eu. Que sistema é esse? Biopsicosócioespiritual. Até bem pouco tempo, nós éramos chamados pela ciência mesmo de seres biopsicossociais. Biopsicossociais. Temos um corpo, uma mente e operamos numa sociedade. De um tempo para cá, a ciência teve que se dobrar ao espiritual. Então, hoje, a psiquiatria, a psicologia, as outras ciências humanas já admitem que a espiritualidade está para o homem. Já admitem em que sentido? A ciência trabalha com empirismo. A ciência trabalha com dados empíricos. Testado, comprovado e ali. Estou aqui olhando para o meu lindo Max, meu querido Max, que foi jovem lá da gente, muito tempo. Ele é uma pessoa cabeçuda, intelectualmente falando, cognitivamente. Ele sabe um pouco do que eu estou falando, desse empirismo, desse trabalho científico. O que é? Você testa, você faz testes, faz testagem. Você tem variáveis, você pega uma amostra e vai fazer um dado científico sobre aquilo. Então, está mais do que provado que a espiritualidade, não confundam com religiosidade. Espiritualidade é entender que existe algo para além de mim. A religião é a manifestação da espiritualidade, ok? Aí a gente também já quer que a ciência vá longe demais, quando a gente quer que eles entendam que só a nossa verdade é absoluta. Nós queremos que sim, porque nós somos da experiência com Deus. Mas eles não. Mas já está muito bacana entender que os psiquiatras, os psicólogos e os neuros já podem falar de espiritualidade. Então, qual é a testagem? A testagem é um grupo depressivo, com ansiedade, com alguma doença psíquica, que exerce fé e um grupo ou outro grupo de pessoas que tem todas as manifestações psíquicas do outro grupo, só que não demonstra espiritualidade, não crê em nada. E a resposta, depois de vários testes, de fazer todas as verificações das amostragens, é que esse grupo que manifesta fé, ele é curado com muito mais rapidez, com muito mais eficácia. Então, a ciência teve que se dobrar à espiritualidade e admitir que existe algo para além. Isso já poupou meio caminho andado da gente para poder provar que você precisa ter fé. Sabe? Agora, nosso exercício é fé em quê? Aí já é conosco, né? Aí é o evangelismo que a gente faz. Então, como seres que somos um sistema individual e operamos com outros indivíduos que também são sistemas dentro de um lar, às vezes dá ruim por isso. Porque eu não sou só a Josi, eu sou a Josi que pensa, que sente, sabe? Eu sou a Josi que tem um mundo subjetivo dentro de mim. E tudo que é subjetivo é só meu. Mas eu também sou casada com o marido que é subjetivo também. Então, o que é o mundo subjetivo que todos nós aqui temos? É eu olho o mundo com a minha lente. Se eu pegar os meus olhos e colocar em você, você não é capaz de enxergar o que eu enxergo, porque você tem seus olhos. Então, a lente que eu olho, como que eu interpreto tudo à minha volta, vai dizer quem sou eu. E nisso está embutido ser um corpo, ter uma alma, um psiquismo, viver em sociedade e desenvolver ou não a minha espiritualidade. Que é a manifestação na religião, escolher aonde servir e quem servir. Acontece que os nossos lares, se eu sou casada tão somente, eu e meu marido, são dois seres individuais num embrião chamado família. Agora, se eu tenho uma filha, como eu tenho uma filha que já é casada, mas já viveu bastante tempo com a gente, e você tem dois filhos, enfim, são quatro, quatro sistemas morando na mesma casa, dividindo a mesma vida, mas a gente precisa entender, respeitar o outro como é e investir na vida do outro. Porque o que eu mais atendo em consultório, e eu posso aqui trazer múltiplos exemplos dos atendimentos como psicóloga, e ali é onde a pessoa se inudece, ali é onde a pessoa consegue botar suas angústias e miséria para fora. E ali acaba sendo um grande termômetro de como está a igreja. Porque eu atendo muito ímpio, muito incrédulo, muito ateu, atendo, mas eu também atendo muitos evangélicos. E é deprimente fazer um diagnóstico de como é que está essa família aí fora. Como é que está essa família? Vamos falar disso um pouquinho. Então, para isso, eu botei aqui, que envolve várias etapas, formar o perfil da família, cada par que se forma a partir da minha família, é uma oportunidade que eu tenho de romper com alguma coisa. Deus é o criador, fundador, a família de autoria dele. Ele estabeleceu, ele instruiu, e ele conduz qualquer família que queira se submeter a ele, mas tem que estar nele, aquela coisa de sem mim nada podeis fazer. Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. O lar que se alimenta de Deus vive Deus. O lar que se alimenta de Deus tem o benefício de ser instruído, guiado, orientado pelo Espírito Santo. E nunca ficará à deriva. Nunca. Jamais, jamais. Eu tenho N exemplos para dar sobre isso. Vim de uma família péssima, horrorosa. Meu marido também. Pai é alcoólatra, o meu é alcoólatra, o dele é alcoólatra. Gente, horroroso, horroroso, nem sei dizer. Mas, quando a gente conhece a Cristo, tudo se faz novo. E aí muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Então, o ser bio. Eu quero começar a falar de cada um desses aspectos para poder dar exemplos vivos. Eu queria falar da prática. Para ver se a gente consegue ser uma família de visão vencedora, sabe? Forte, fortalecida. Então, vamos falar de bio. Bio é falar de corpo. É corpo mesmo, gente. É físico, é matéria. Tão importante quanto todos os outros aspectos da vida. É o corpo. O corpo fala. Vocês sabiam o que o corpo fala? O corpo fala. Você é capaz de olhar para alguém e, pelo seu semblante, deduzir, se eu não... Eu lembro que uma das matérias que eu... Psicofarmacologia, alguma coisa assim. Psicopatologia. A gente tinha aula com psiquiatras. Eu lembro que um primeiro professor de psicopatologia chegou na sala e falou assim, as aparências enganam. Gente, eu fiquei quatro aulas nessa pergunta e ele nunca respondia. As aparências enganam. Foi a primeira coisa que ele chegou. Bom dia. As aparências enganam. Sete horas da manhã, segunda-feira. Ah, sim. Não, não fala por falar. Sim, por quê? Adoro professor assim. Sim, por quê? Oi, não sei. Estava distraída. Falei sim. Né? Não, não, por quê? Ah, sei lá, porque eu acho. Acho. Gente, tem gente que não passa do que acha. Tem gente que não passa do que acha. E a gente não pode. A gente não pode achar. Lindo na vida é ter convicção. O mundo não se impressiona com o seu discurso. Ele se impressiona com a sua convicção. Então, temos que ser crentes convictos. Da fé que temos. Do Deus que servimos. Para onde vamos. Da onde viemos. Quem somos. Essa convicção muda o mundo. Não é o tom da tua voz. Não é o quanto você floreia. O quanto você fala. Não. O que impressiona o mundo é a tua convicção. Ninguém te tira a certeza de que você é de Deus. Ah, eu não sei se eu tenho fé ou não tenho fé. Eu tenho um exercício muito legal. que, bom, serviu para mim quando eu apliquei em mim. Foi maravilhoso. É assim. Se eu disser para você que Jesus não é o Filho de Deus. Ok? Não é. Não é o Filho de Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Tu vai ficar doido. Tu vai ficar... Como é assim? O que é isso? Como Jesus não é o Filho de Deus? É assim? Não, não é. Não, Jesus é o Filho de Deus. É. É. Não sei. É. 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 Jesus é. Eu consigo te remover dessa ideia? Não. Assim é a fé. É algo que ninguém consegue tirar de você. Você crê de todo o teu coração. Isso é fé. Isso é fé que agrada a Deus. Essa fé que você crê que Jesus é o Filho de Deus. E ninguém te tira desse lugar. Nada nem ninguém. Pode descer aqui um anjo e dizer assim, ó, não é Filho de Deus. Você vai falar, é. Isso é fé. Sabe? Isso é fé. É alguma coisa que você tem convicção e que nada nem ninguém derruba. Pronto. Quando você pensar em alguma coisa e falar assim, será que eu tenho fé pra isso? Você pensa nisso. Alguém vai conseguir me remover desse lugar de acreditar nisso? Ah, dependendo do argumento, então não é fé. Ok? Fechando aqui. Tá bom, vamos voltar. Eu tava lá no bio, eu tava no corpo. Me faz aí que eu vou, hein, gente. Atenção flutuante a gente também tem. Onde eu parei? Ah, eu amo isso, gente. Vocês estão atentos. Tá. As aparências enganam. Engana sim. Engana não. E a gente ficou naquilo durante um mês quase, de aula, né? Não. A gente chegou à conclusão, empiricamente, lá, que as aparências não enganam. Elas realmente, as aparências sempre falam alguma coisa de si. Sabe? Eu sempre vou olhar pra você e vou pegar alguma coisa. Seja no seu semblante, seja na roupa que você tá, seja num cabeça, seja numa fala, seja num tom de voz. Então, cuidar do corpo é um cuidado necessário. Cuidar do corpo, eu botei aqui, vai precisar, porque eu botei que é nele que todos os outros aspectos da vida se movimenta. Então, vamos lá. Quantos, quantos bios nós temos na nossa casa? Quantos bios? Nós somos um ser bio? Bio, psicosócio, espiritual. Mas eu tô no bio. Quantos bios ocupam o nosso lar? Quantos bios? Na minha casa tem dois bios. Então, tem dois corpos. Precisamos, porque somos família, somos corpo um do outro, somos ali um embrião que tá ligado a Deus. Estamos ali sendo, nutrindo alguma coisa e formando alguma coisa. Temos que nos preocupar, não individualmente, mas uns com os outros. Então, assim, geralmente, o que eu noto no consultório, o que eu noto na vida, a minha experiência própria, vai dizer que ou cada um cuida de si, ou ninguém cuida de ninguém, porque se é uma coisa que tem sido deixada pra trás, por causa do medo, é o cuidado. O medo, o medo, o medo. Eu trato com isso direto no consultório. Doutora, tenho medo de fazer exame e ver o resultado. Eu tenho medo de ver o que que é. Então, vai deixando, querido. Não, não, não. Medo a gente enfrenta, mas geralmente a gente não pode enfrentar medo sozinho. A gente tem que ter acompanhado. E o marido tá aí pra isso, a esposa tá aí pra isso, o filho que tem medo, a mãe e o pai estão aí pra isso. Pra isso é família, gente. É um conjunto de bios ali, frequentando mesmo lá. Então, se tem um marido como o meu, que não sabe nada de nada de medicina, de corpo, de remédio, se faz bem, se faz mal, a gente é o auxílio desse marido. A gente não deixa o marido se ferrar. A gente não deixa o marido se dar mal. Ah, eu quero ele pra mim, eu quero ele, eu escolhi ele. Eu vou ajudar ele. Ele não sabe que antibiótico não pode ser interrompido, só eu vou dizer pra ele. Porque se deixar ele nem remédio, toma. Então, eu, ajudo, você é babá dele. Não, eu tô investindo no meu amor. Ele é um comigo. Ele ama a sua carne comigo. A minha felicidade também tá nele. Não é ele. Porque a coisa mais linda da nossa vida é que a nossa filha, hoje, é casada, tem oito anos de casada. Ontem foi o chá revelação dela. Você, vovó, graças a Deus. Oito anos esperando ser a avó. Um menino, o Davi, vem aí. É um menino. Ontem foi o chá revelação. A gente gritou muito, berrou muito. Foi maravilhoso. Mas Isadora cresceu ouvindo eu falar com o pai. A gente teve um casamento muito turbulento, muito. Os sete primeiros anos a gente amassa e joga fora, porque eles foram péssimos. A gente só foi começar a viver a partir do oitavo ano de casamento. Foi bem horroroso. Ele, com uma vida completamente diferente, morou na rua, foi morador de rua. Teve uma vida horrorosa. Veio do Nordeste com a mãe, sem era nem beira, sem lenço, sem documento, pra morar na rua. Pra pedir misericórdia pros outros. Eu vim de um lar de princesinha, um pai riquinho, milionário, cheio do dinheiro. Que me deu tudo, não sei o que é necessidade. Não passei isso, imagina um com o outro. Dá ruim, né? Eu queria um sorvete que bom, ele falava impossível, é caríssimo. Oi? Todos os meus aniversários que bom, entregavam os bolos na minha casa. Meus bolos eram feitos pela que bom. Oi? Como? Não vou tomar de ficar bom? Não, não tem dinheiro pra tomar de ficar bom. Gente, foi um caos. Mas a gente se acertou, graças a Deus. Deus é lindo. Tudo em Deus. Em Deus a gente vence. Em Deus. Isso aqui, isso aqui, gente, é o melhor investimento que vocês fazem. Fazem na vida. Não porque eu tô aqui. Pulo de ontem, pulo de amanhã. Gente, de verdade. De verdade. Isso é investimento. A vida vai longe. Pequenos começos, grandes lugares. Eu hoje, eu uso o fruto de um marido. Casaria mil vezes com ele de novo. Pra ter o marido que eu tenho hoje, casaria mil vezes. Passaria por tudo de novo. E olha que eu sofri, hein? Eu sofri, meu joelho é roxo. De tanto orar. Mas eu investi na vida desse homem, valeu muito a pena. Então, o homem não sabe tomar antibiótico. A gente vai lá e pega água e dá. Engole, toma. Por quê? Tu não sabe, mas eu sei. Bebe. O médico passou, tá aqui. Bebe. Eu quero você vivo. Eu quero você comigo. Gerando muitos frutos. Então, querido, bebe. Né? E assim vai. Ai, tô com uma dor. Aonde? Ai, eu já penso a isso? Então, é gastro. Já marquei isso. Ai, marcou, amor. Marquei, né? Porque se esperar pra você marcar, você morre. Então, a gente marca, a gente ama. Erickson joga bola. Agora não, porque ele pegou uma pubaldia horrorosa, mas Erickson jogava bola. Quem comprava chuteira de Erickson? Eu. Eu discuto com o vendedor trave de chuteira. Me interessa. Meu marido joga bola. Claro que sim. Que droga de moleque fica. Não vai. Não vai o quê? Deixa ele ser feliz. Quando ele voltar, ele é um anjo. Ele é teu. Quando ele volta do futebol, ele fala assim, vamos pra onde? Por quê? Porque eu deixei. Porque eu falei, vai. Eu investi. Ele chegava no futebol engomadinho, sabe? Todo mundo fala assim, olha a roupa do Erickson. A camisa lavadinha. E eu lavava o colete dele. Maravilhoso. Cheirinho, cheiroso. Ele entrava lá. Os do outro, chechelento, todo horroroso. Porque a mulher nem olhava as meias cheias dos piches lá do negócio. Eu tirava piche por piche. Louvando, né? Porque eu tô investindo no meu marido. Gente, eu sou tricolor, ele é flamenguista. Eu amo torcer pro Flamengo. Porque eu amo ver sorriso no rosto do meu marido, sabe? Não, ele não é meu inimigo. Não, ele não é. Um flamenguista é meu marido. Ok que ele não torce pro Fluminense, mas eu suporto. Não tem problema. Eu torço. Eu sou mais flamenguista que ele. Que ele diz, não vai dar vai. Vai. Teve um ano aí, teve um ano que o Flamengo foi, foi da, na, esse campeonato grandão. Libertadores. Não vai. Eu sei que o Flamengo ganhou no segundo, no 48 do segundo, sei lá. Não vai. Não vai. Eu falei na cozinha. Cala a boca. Você tá golando. Vai dar. Ele vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. É isso. Cala a boca. Vai, Flamengo. Vai. Eu queria ver ele feliz, gente. Se o Flamengo não ganhasse. Eu ia aturar um mau humor, porque ele fica. Ele fica. Vai, Flamengo. Vai. Obrigada. Vê o sorriso no rosto do meu marido, gente. Vê a felicidade do meu marido. Não tem preço. Então, eu vou mesmo pra sapataria. Eu quero... Quando ele chega, tá em cima da cama, com beijo, com a mão, com laço, com tudo. É a chuteira dele. De society. Tem aquela trava grandinha. Eu vejo se é macia, se não é macia. Açaí eu não quero, não. Açaí não é boa. Não adianta me enrolar, porque eu entendo de trava. Aí eu converso lá com o cara, né? E, gente, a felicidade dele, ele vai todo feliz pro futebol, volta xexelento, horroroso, fedorento, se joga no chão. Ai, tô morto. Eu falei, mas se recupera. Aí ele fala, não, eu vou me recuperar. Tipo assim, tipo, deixei tu jogar. Agora, vamos pra onde? Quer comer o quê? Ah, agora sou eu. Aí, eu entro na Romanel, faço o que eu quiser. Né? Né, gente? Gente, é isso. É isso, gente. É saber entender. É entender que ele é o amor da sua vida. Gente, tem pra vocês também. Tem ao contrário, tá? Amor, você tá aí. Ele tá ali. Ele não tava, não. Chegou agora. Falei de você, abessa, agora. E, sabe? É o amor da minha vida. É o homem que eu decidi casar. É uma só carne comigo. Eu preciso fazer esse homem feliz. E ele se empenha em me fazer feliz. Claro que não é fácil. Eu não tô aqui falando de uma coisa que é muito fácil. Não, não é. A gente briga até hoje. A gente briga muito. Aliás, a gente briga todo dia. A gente briga demais. Mas nós já estamos maduros. Ao ponto de entender que a gente não precisa pensar igual. A gente só precisa concluir de uma forma prazerosa. Pros dois. A gente precisa chegar a um denominador comum que isso aqui dá o tom. O que que a palavra diz? Então, a minha filha cresceu. Cresceu. Ouvindo. Eu amo mais a Deus do que a você. A gente cresceu falando isso pro outro. A Isadora cansou de ouvir na nossa briga. Vou me separar. Só me separando. É ruim, hein? Te dou o divórcio. Nem que tu me mate. Eu também não te dou. Porque, querido, eu amo mais a Deus do que a você. Eu não vou decepcionar o meu Deus. Claro que a gente ama ele também, né? Mas a gente cresceu falando. Eu amo a Deus. Muito mais do que eu amo a você. Sabe? Ele é o homem da minha vida. Ele é o meu grande amor. Mas o meu amor por ele não pode fazer loucuras. Não pode ultrapassar essa verdade. Eu tô firmada em Cristo. Ele tá firmado em Cristo. Nosso casamento, ele só sobrevive porque tá na rocha. Que é Cristo. Não pode passar disso. Não existe casamento santo. Mas existe dois santos casados. Na hora de fazer sexo, não tem casamento santo. Tem dois santos casados. E a gente tem que olhar pra isso. Nada de fechou a porta, tudo pode. Pode o quê? O Espírito Santo saiu? Ele não entra não? Não. Ele entra. Ele tá lá. Eu consigo dar aleluia, dar glória a Deus numa hora de gozo extremo? Claro que sim. Por que não? Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da minha vida. E não tem nada de vergonha. Não tem nada disso. Ele tá em tudo na nossa vida. Em tudo. Absolutamente tudo. Então, essa coisa... Ah, não tem casamento santo. Mas tem dois santos casados. Vamos olhar pra isso, sabe? Vocês são santos. Nós somos santos. E isso tem muita diferença. Tá bom? Não vou aqui entrar no mérito de sexo anal. Sexo anal. Acho que cada um dá conta de si. Mas cuidado com o que a gente fala. Porque o sexo é um lugar muito propício pra você falar até a palavra torpe. É muito propício pra você falar uns palavrões ou qualquer outra coisa. Não. Existe um Deus que tá ali. É um olho que tudo vê. É um Deus que tá presente. É um Deus que eu tenho prazer em fazer sexo na frente dele e não tenho vergonha. Porque o sexo é limpo. O sexo é limpo. Nem sempre é totalmente limpo. Mas a gente... Pare. Tem um... Oh, por onde que eu tava indo? Isso acontece. Isso acontece. Acontece na casa de todo mundo ou não? Tô falando alguma bobagem? Temos criança aqui, gente? Pelo amor. Eu nem olhei pra isso. Temos? Ai, temos. Ai. Ok. Sorry. Tá bom, gente. Partindo. Então, o cuidado, gente. Outra coisa, gente. Higiene. Higiene é fundamental. Higiene, gente. Higiene. 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 Jôs, por que você tá falando higiene? Porque tudo que eu vou trazer aqui, gente, é um pouco do conforto. Consultório também, tá? Ali é o meu termômetro pra saber como é que tá a família. É o consultório. Porque ali é onde eu tenho acesso às realidades familiares. Higiene. Higiene, gente. Higiene. Tanto do homem quanto da mulher. Homem olha pra higiene de mulher e mulher olha pra higiene de mulher. Banha todo dia. Né? Não tem... Doutora, ele não toma banho. Oi? Tem. Tem. Eu tenho que tocar nisso. Porque é a vida prática do lar. Eu preciso tocar nisso. Tem que tomar banho. Fica com cheiro ruim. Fica. Tá bom? Higiene. Outra coisa. Fomos pastores de jovens durante 10 anos em Bom Sesso. Eu me converti em Bom Sesso. Era que se convertei em Bom Sesso. Fomos daquela igreja há 30 e poucos anos. E fui líder de jovem durante 10 anos. O Max está aqui, que não me deixam mentir. Os fofos daqui que iam com a gente nos retiros. E, gente, todos os retiros. Todos. Sem exceção. Todos. A gente fazia assim. E olha que um jovem não vai no retiro uma vez só. O jovem começa ali pequenininho e vai em todos os retiros. Todos os retiros é a mesma coisa. Meninas, venham cá. A gente chamava no canto. Olha. Olha. O absorvente tem que dobrar. Ninguém pode ver. Ninguém pode saber que você está menstruada, não. Você tem que dobrar, 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 dobrar. Tem papel higiênico demais. Dona Elza não poupa papel higiênico. A gente falava isso demais. Dona Elza não poupa papel higiênico. O bispo não poupa papel higiênico. Então, enrola, 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 enrola. Pá. Sabe por quê? Todo retiro a gente já chamava a atenção pelos serventes do parque, que vai dizer. Tia. A senhora pode falar com as meninas, porque é tão constrangedora. A gente entra no banheiro, está aquele sangaréu. Todo retiro tinha isso. Isso vem de casa, gente. Isso vem de pai e mãe que não instrui. Isso vem de mãe que não fala, querida, ninguém precisa saber que você está menstruada. Bota o seu papel bem enroladinho. Guarda. Meu marido não gosta de ver a fitinha que você tira do absorvente. Eu não preciso ver isso. Ok, não pode. Sabe? Tem marido que não gosta. Sabe que está. Mas não gosta. Então, vamos instruir filha, menina. Ah, a higiene, gente. Higiene. Está bom? Bom modo. Corpo. Cuidar do corpo. Isso eu não estou falando de dieta, não estou falando de exercício físico, não estou falando de nada. Mas esse corpo que está aqui, ele também perece. E ele também faz parte do meu sistema. Assim como o corpo do teu marido. Então, investe no corpo. Tudo bem? A gente cresce por nutrição. Nutrição de qualquer área da nossa vida. Sempre vai prevalecer o que está mais forte. Sempre. Seja no que for. Tá bom? Ai, Jesus, essa hora voa. Bom, então o ser bio, eu já falei, né? Então, o ser psico. Ai, gente. Psico, eu ficaria aqui uma noite falando psiquismo. Gente, é o centro da vontade. Somos seres desejantes. Somos seres do desejo. Estamos sempre desejando algo. E nosso desejo é um buraco sem fundo. A gente pode querer a casa dos sonhos. Chegou nela, entrou nela, ficou nela, passou um mês, dois meses, um ano. Eu quero outra coisa agora. Porque somos seres desejantes. Todos nós somos seres que desejam o tempo inteiro. O tempo inteiro somos id, ego e superego. Quem é aqui da psicologia ou quem estuda nessa área vai saber o que eu estou falando. Id, ego e superego. Id, desejo, sem limite. Ego e superego, censura. Então, eu sou um ego que sofro a influência de um id, desejantes, o tempo todo. E tenho aqui um superego, chamado censura, que vai dizer não faça. E quais são os aspectos do superego? Ética, moral, bons costumes. Esse é o tom do meu superego. Então, nós teremos três instâncias psíquicas. Neurose. Todos nós somos neuróticos. Muito prazer. Somos. Ainda que você não queira. Neurose é a instância mais normal de um ser humano. É a neurose. Todos nós produzimos neurose. Porque somos o sujeito da falta. Está sempre faltando alguma coisa. Isso é neurose. Neurose provoca sintoma. Então, sintoma. Muita dor de cabeça, muita sudorese. Muito isso, muito aquilo. É psicossoma. O psiquismo não aguenta mais tanto estresse, tanta coisa. Ele transborda para o corpo, que é a soma. Então, psicossoma. Doenças psicossomáticas. Você faz mil exames e não dá nada. Psiquismo com problema. Então, olha só. Nós somos um ego que sofremos a influência de um índice, um superego. Que é as normas, o bom costume, a ética, a moral. Tudo isso forma o meu superego. Então, por que eu não saio nua na rua quando eu estou com calor e não quero botar roupa? Porque o superego vai dizer. Não pode, não pode. Você tem que botar roupa. Então, eu boto roupa porque eu tenho um ego que quer sair nua porque está calor. Que não vê sentido botar roupa. Mas vem o superego, que é a norma ética, moral, o bom costume, que vai dizer que a minha família formou, que nós formamos o nosso filho. Vai dizer. Não, Josi, não faz. Não faz porque vai dar ruim. Então, as três instâncias. Neurose, psicose e esquizofrenia. Por que o esquizofrênico sai se deixar? Porque ele não tem superego. O superego dele não atua. Ele tem. Ele só não atua dizendo para ele que ele não pode. Então, ele faz tudo o que ele pensa. Pensou, fez. Pensou, fez. Nós somos da neurose, sujeitos da falta. E nós temos sempre uma influência daquilo que é a minha vontade. Mas quando chega o superego vai dizer. Não, Josi, não pode. Ah, quantas vezes quando um time está indo mal, você tem vontade de gritar um palavrão. Mas aí o teu superego, que é formado pela base cristã, que é formado por todo o conhecimento da palavra de Deus, que tudo vai para esse lugar e vai dizer assim, não é bom que você fale. Aí você... Só que isso em outra instância, você recalca desejo. Recalca desejo. O tempo inteiro o seu ego está recalcando desejo. Tem desejo que é bom. E você recalca pelo outro. E aí você também sofre neurose. Ou qual de nós não rói unha, porque está estressado, que o marido não entendeu aquilo que a gente quis. Isso é psicossoma. São as doenças psicossomáticas. É uma dor de cabeça que não te larga durante uma semana. E aí senta para conversar. Tem coisa aí dentro. Vem, bota para fora. Tem muita gente rindo. É muito legal. Gente, centro da vontade. Somos... Então, quantos psicos somos seres biopsicos, sócios, espirituais? Lembra? Quantos bios tem na sua casa? Quantos psicos tem na sua casa? Que somos sistema. Então, se eu tenho psiquismo, eu tenho o centro da vontade, eu tenho também desejos, o outro também tem. Por que o meu tem que sobrepor ao do outro? Vamos chegar num acordo. Casamentos são pequenas alianças que a gente faz todos os dias. São pequenos acordos. Está ruim nessa área, vamos sentar para conversar. Não dá para empurrar com a barriga. Não dá para levantar o tapete e botar para baixo. Não dá. Tem uma hora que vai dar ruim. Tem uma hora que esse tapete vai inchar. Tem uma hora que você não vai suportar. E aí transborda para o corpo, aí vêm as doenças, e aí você fica desesperado, não deixa chegar nesse nível. Casamentos são pequenos acordos. Pequenos acordos. Diariamente, se for preciso. Não está bom nessa área. Eu tenho um amigo, que é assim, é um casal. Eles são cristãos. É muito engraçado. Eles brigam por causa de dinheiro. Aí brigam por causa de dinheiro. Aí estão brigados. Aí ela está na cozinha. Aí ele chega. Amor, você viu a roupa assim? Ela... Nós estamos brigados. Aí ele fala assim, na área do dinheiro. Nessa área a gente não está. É muito engraçado. Até hoje eles são assim. Eles são muito engraçados. Ai, Leonardo tem área da vida. Se a gente está brigado na área sexual, a gente pode rir, brincar, falar tudo. Mas a gente não está brigado nessa área. Não, ele não entende que a gente é inteiro. Mas é isso, gente. São pequenas alianças. Está ruim aqui? Senta a conversa. Não deixe acumular. Se deixar acumular, é muita coisa para resolver depois. Casamento a gente chama para perto. Os homens geralmente não gostam de DR. Eles não gostam de discutir a relação. As mulheres amam. Eu amo. Eu sou do diálogo. O Eriks... Já viu, né, gente? Gente, o Eriks fala assim, você não sabe o que é ter uma mulher psicóloga. Oi? Ela analisa tudo. Ela mensura tudo. Nada passa. Eu dou uns descontos. Mas, pelo amor de Deus, senta aqui, vamos começar. De que a gente está falando quando a gente faz isso? Ai, Júlio, não analisa muito, não. Ele odeia. Ele é do silêncio. Ele é da paz. Ele é do não falar. Ele é do deixa para lá. Não deixa o não, querido. Senta aqui. Eu tenho múltiplas experiências nesse sentido. Quando ele começa a não me perceber, não me elogiar, não dizer que eu estou bonita, os irmãos da igreja começam a dizer. Eu, querido, já estou começando a ouvir elogios. Eu falo. Óbvio que eu falo. Falo. Não é justo o diácono dizer que eu estou linda e meu marido não. Não. Eu falo. Eu falo. Eu questiono. Cara, com certeza. Amor, você está tendo desejos impuros? Ele também pergunta. A gente tem uma relação muito limpa nesse sentido, sabe? Porque se eu for fingir que no nada está acontecendo... Amor, você já desejou outra mulher? Caraca, assim na lata? É. Já. Vai. Eu estou com suporte para ouvir. Se eu perguntei, eu estou com suporte. Fala. Josi. Hum. Espera aí. Calma. Você está pensando muito. E eu sempre falo. Amor, você já me traiu em pensamento? Não é ser chata, não. É de boa. É de boa. Sabe? Já aconteceram algumas coisas enjoadinhas. E num culto, que a gente ouviu sobre perdão, no final do culto, ele falou, a gente precisa conversar. Eu falei, o que houve? E ele me contou umas coisas bizarras que aconteceu com ele. Uma menina lá do trabalho. Não, não traiu. Não foi nada, não. Mas a menina investiu pesado na vida dele. E ele estava quase, quase cedendo, sabe? E aí deu tempo. Deus usa pregador. Ai, Deus usa, gente. Vem para cá com muita responsabilidade e suga. Tudo que acontece no culto diz respeito com a tua vida. De verdade. De verdade. Deus não gasta tempo, não. Ele quer investir na tua vida. Fica atento. Se liga. E ele me pediu perdão por coisas que nem aconteceram, mas que foi um protótipo do que poderia ter acontecido. Meu chão caiu, mas eu fui engolir. Tá bom. Ok. Como você foi capaz de pensar em outra mulher? Sabe? A gente tem disso. E a gente tem esse diálogo superaberto. Então, eu sou um ser desejante, mas ele também é um ser desejante. E não tem que ter barreira, gente. Vocês amam a sua carne. Vocês dividem saliva, sabe? Vocês dividem um corpo do outro. Tem que dividir tudo. 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 Lá em casa não tem dinheiro. O meu é o dinheiro dele. Como o dinheiro é o meu e o dinheiro dele? Não tem. Não existe. É o nosso dinheiro. Não tem dinheiro dele. Não tem o meu dízimo, o dízimo dele. É o nosso dízimo. É o dízimo dos cavalcantes. Nosso sobrenome. Oi. Não. Eu sou uma só carne com ele. em algumas coisas, igual o Leonardo com a Raquel. Não. Em tudo. Em tudo. Não tem meu dinheiro. Eu pago isso, você paga aquilo. O que é isso? Uma sociedade? Não. É uma aliança eterna de amor. Sabe? Então, eu sei quanto ele ganha. Aliás, a gente só tem uma conta, minha e dele. Não tem ele a conta dele, eu a minha conta. A não ser que a gente trabalhasse em empresas que tivesse, sei isso. Mas não. Mesmo assim, iria ser automático. Quando batesse na conta dele, trabalho da minha, ia para uma conta só que é nossa. Aí, assim, gente, ganha 10 mil. Não, vamos botar ganha mil. Vamos botar baixinho, para a gente fazer uma conta legal. Quem dera, que a gente ganhasse todo mundo 10 mil. Ganha mil. Tem 500 de conta. Conta é incomum, de todo mundo. É conta. É conta. Está precisando de um óculos? Esse mês é o teu óculos. Está precisando... Agora é você. É a tua faculdade? É a tua faculdade. Venha, vamos. 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 E aí, a gente paga. Pagou todo mundo? Pagou. O que sobrou? Sobrou os outros 500. O que a gente faz? Vamos guardar 200 e 300. Aí, a gente vê o que faz. Então, tá. De 150 para mim, 150 para você. Aí, sim, eu faço o que eu quero com meus 150. E ele, o que faz? Ele é tão bonzinho que ele me dá a parte dele. Eu não quero nada, não. Eu sou um homem de hábitos simples. E é mesmo, gente. Se eu não comprar a sunga, o sapato, a meia, ele não usa. Então, ele não compra nada, não sabe nada, não vê nada. É a Josi faz tudo, mas eu amo fazer isso, gente. Então, investir marido. Gente, são dois desejantes. Um é mais, o outro é menos, ok, mas são desejantes. A gente tem que respeitar isso. O espaço também do outro. Então, o que eu botei aqui? E a estruturação desse biopsico, desse psico, é na família, é na infância, gente, é na infância, que tudo se estrutura. O ego, olha aqui. O ego é um conjunto de experiências sensoriais, cognitivas, agrupadas. Presta atenção. Tem sua estruturação na leitura que a criança faz da expectativa dos pais sobre ela. Isso aqui, só isso aqui, também dava uma palestra. O ego vai se sobrepondo gradualmente ao self. E é aí que os complexos se formam. Eu fui criada ouvindo que fui achada na lata do lixo. Eu fui achada na lata do lixo. Eu fui achada na lata do lixo. Mamãe dizia que eu era feia, que eu era torta, que eu tinha nariz de bruxo e cabelo de tripa. Eu ouvi isso a minha infância inteira. Inteira. Ia na costureira fazer, eu tenho lordose. Aí na costureira fazer, fica direito, garota. Eu não sei, mãe, eu sou assim. Mas essa garota é torta. Não é, eu tenho lordose. Mas ela ia dizer que eu era torta. Então, bota pra dentro. Cabelo de tripa, horroroso. Fiz três permanentes pra enrolar esse cabelo. Não enrolava de jeito nenhum. O cabelo é assim, natural. Posso fazer o quê? Odeia meu cabelo. Até hoje, mas eu ainda detesto meu cabelo. Nariz de bruxa. Quando eu cresci, eu fazia uma plástica na tua cara. E assim, por outras coisas mais. Então, assim, eu cresci com essa estruturação que ego de o Josi teria péssimo. Todos os traumas que você pode imaginar. Ou você acha que eu tive depressão, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, à toa. Não, estruturação. Gente, filho é uma palestra só pra filho. Criação de filho é absurdamente importante. Quem é seu filho? Eu amo receber pais. Porque eu não atendo criança. Ainda. Eu quero montar meu consultório pra atender criança porque criança não elabora. Ela não fala de si. Então, eu vou avaliar uma criança pelo que ela produz em desenho, em brincadeira. Então, porque eu sou da psicanálise. Então, não sei analisar uma criança que não fala. Não tem. Eu sou da fala. A da livre associação da fala. Então, se a criança não fala, como é que eu vou analisar? Eu ainda não atendo criança, mas eu atendo adolescente. E aí, chegam os pais. Porque é menor, tem que saber dos pais primeiro o que é, né? Ah, eu adoro. É a... meu... Como é que fala? É a vingança deles. Qual é a cor preferida do seu filho? Hum? Hum? Hã? Hã, doutora? Faz de surto, sabe? Qual é a cor preferida do seu filho? Hã? Hã? Não sabe, né, pai? Qual é a professora que teve a mais expressão na vida do seu filho, que ele mais amou? Ah, doutora, eu trabalho muito. Hum? 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 E? Qual é a professora que seu filho mais gostou? Hum? 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 Hoje eu não sei ele dizer, nem hoje, nem amanhã, né? A não ser que hoje você chegue em casa e pergunte para ele. Qual é a cor que ele mais gosta? Né? Qual é o amigo que ele tem maior estima? E qual é a qualidade dessa estima que ele tem? Ah, ele tem uns menininhos lá que eles brilham. Não, qual é o que ele mais gosta? Que ele tem afinidade, que ele tem empatia. Qual é? Qual o nome dele? Como é a família dele? Não sei. Não sabe. Então, a gente está produzindo pais que não conhecem filhos. A gente é péssimo em manutenção. Quando está grávida é uma alegria. É tudo para o bebê, tudo para o bebê, tudo para o bebê. É roupa para o bebê, neném bebê, nome do bebê, bebê. Até esse bebê ser um pouco autônomo. A gente esquece. A gente é horrível em manutenção. Brasileiro, carioca, sei lá o quê, nós somos horríveis em manutenção. A gente não mantém, a gente não sabe nem o que o filho gosta, não gosta, nem quem é o filho. Quantos são os adolescentes? Quantos? 90% dos adolescentes que se atendem, eu e minhas amigas, 90% reclamam full time que os pais não escutam, não se preocupam, não querem saber. Pais que não vão até o filho com uma idade já de masturbação, perguntar aonde você tem colocado os seus desejos? Deixa para o professor da escola bíblica aqui da Kids, da geração vida, não sei como é que é aqui, instruir, aí eu vou falar de sexo com meu filho, tem que falar onde você tem colocado os seus desejos, na palma da sua mão? o que você faz no banheiro tanto tempo? Não, prefiro fingir que não estou vendo. Aí, cresce, tem ejaculação precoce no casamento. Com certeza. Tem um sexo egoísta, não é um sexo compartilhado, e aí? Temos problemas, a gente investe muito pouco na vida dos filhos, de conhecer quem são os seus filhos, e muita, aliás, toda a estruturação de um jovem, de um adolescente, toda a estruturação vem da infância. Então, quem vai ser esse adulto? Vai ser o quê? Foi ali, ensinado. Ou, pior, não ensinado, não falado, isso é tabu. Eu atendi uma menina que falou, meu pai nunca conversou comigo, eu acho que eu não sei nem como é a voz do meu pai, e mora todo dia, é diácono da igreja. Vamos. Ai, a hora já está voando, oito horas, menos de oito. Então, insegurança, sofrimento emocional são feridas da alma, que são estruturadas na infância. Pastor, esposa, invistam em seminários para pais. Por favor, Rodrigo, por favor. É, gente, é saudável, é saúde, a gente vai ter uma geração futura aí forte, forte. tá bom? Como a minha família lida com as emoções? Olha, eu, ouvi isso tudo da minha mãe, isso tudo foi estruturada desse jeito, mas o dia que eu aprendi algo libertador para a minha vida, tudo se fez novo também. Foi entender que a barriga, aí você pode dizer assim, Josi, mas eu sou assim porque a minha mãe, eu estou falando isso tudo, gente, para vocês entenderem que tem uma hora que a ficha cai, tem uma hora que você é consciente das coisas que você precisa fazer, e aí você não tem mais desculpa de dizer que eu sou assim porque a minha mãe, sabe por quê? A palavra vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele nos amou antes da fundação do mundo. Eu estou assentada com ele em lugares celestiais, então a barriga da minha mãe foi apenas um lugar de passagem, eu não preciso ficar presa aos traumas que a minha mãe causou em mim, eu tenho um Deus que me amou antes da barriga da minha mãe, então quando eu descubro isso, quando eu leio em Efésios que ele me livrou do império das trevas, que pode ser tudo aquilo que eu passei, a barriga da minha mãe foi apenas um local, um instrumento para que eu viesse a viver e entender que eu tenho um Deus sobre a minha vida que me amou antes da fundação do mundo, ele não precisou, ele só precisou da barriga da mamãe para que fosse um ambiente para que eu viesse e crescesse, seja lá de que jeito fosse, mas que eu o encontrasse um dia, ele fizesse toda a diferença na minha vida, então vamos parar de dar a desculpa de que eu sou assim porque a minha mãe, ok, acabou, passou, eis que tudo se fez novo, está em Cristo, vive novidade de vida, se apropria dessa verdade, vive essa verdade, caminha sobre ela e o mais, ele fará, ele faz sempre, sempre vai fazer, nunca vai te abandonar, jamais te abandonarei, não tem mais abandono, todo o nosso problema de vida psíquica é a vida do abandono, de problemas, sócio, viver em sociedade não é fácil, bio, psico, passamos muito, um passão assim, pelo psico, porque é muito maior do que tudo isso que eu falei, e vamos para o sócio, sócio diz de vida em sociedade, viver em sociedade não é fácil, porque você vai viver com outros sistemas, ok, a gente não é um sistema, a gente vai viver em sociedade com outros sistemas que não são, não fazem parte da família embrionária, que você está ali criando, nutrindo, para ser alguma coisa, para sair dali alguma coisa, não, em sociedade são vocês que não me conhecem, sou eu que não conheço vocês, isso é sociedade, gente, se a gente entender que nós temos três instâncias da vida e que a gente tem, se a gente souber organizar essas três instâncias, a gente está bem na fita, vida íntima, privada e pública, se a gente entender que a gente tem o íntimo, o privado e o público, a gente sabe viver em sociedade, tem gente levando para o público o que é íntimo, tem gente que está levando para o privado o que é público e faz uma confusão danada, haja Instagrams e Facebooks aí, Facebooks aí nem tem mais, mas Instagram, aquela coisa de publicar tudo o que pensa, Freud tem uma frase, é Freud, é um homem que pensa, que pensou, não é porque é Freud que a gente não pode citar, tem gente que contribui positivamente para a gente crescer também, a palavra de Deus nos dá vida, mas, claro que a ciência, a filosofia também nos ajuda em alguma coisa, Freud diz assim, o homem é dono do que cala e escravo do que fala, não? Sim, não é? O homem é dono, eu sou dona do que eu calo, aí eu sou dona, eu tenho domínio, o que eu calo está comigo, eu sou dona do que eu calo, mas eu sou escravo do que eu falo, então, o que a gente tem falado, né? Gente, a pior coisa é doença, a pior doença dentro de uma igreja chama-se fofoca, gente, isso é, isso é, não dá nem para mensurar o que é fofoca dentro de igreja, tem um versículo que eu amo, que fala assim, sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda, olha que lindo, bíblico, gente, isso é bíblico, onde é que está isso? Eu acho que eu anotei, não é salmo não, é provérbio, provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda, até botou ali, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda, é mais ou menos, obrigada, é mais ou menos isso, gente, então, chegou até você, a fofoca chegou em você, para em você, Deus que tudo vê, dos altos céus vai te recompensar, porque ele nunca deixa de recompensar quem o obedece, cessa em você, para em você, nós fomos chamados a ser pacificadores, não colocadores de lenha em fogueira nenhuma, a fofoca chega para aqui, não pode continuar, e a gente precisa instruir filho nisso, a gente precisa instruir filho nisso, viver em sociedade não é fácil, mas é preciso aprender em Cristo, a educação, é uma esfera da sociedade, educar filho, dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite, tem que vir da sua boca para seu filho, ninguém nasce aprendendo, nós nascemos desobedientes, todo o trabalho da educação é para educar, é para botar, e educar dá trabalho, educar cansa, educar cansa, mas é ali que você vai ter o sabor, é ali que você vai ter o sabor, vai na casa do fulaninho e não fica olhando nada, não quero saber, chegou em casa, mãe, você não sabe o que tem lá, não interessa o que tem lá, a casa do outro é a casa do outro, senão você vai ficar, o que tem lá, e que não sei o que, o que é, é de que marca, oi, para quê? deixa a vida do outro, ensina teu filho a entrar na casa do outro e não ficar olhando para o que ele tem ou não tem, se doa, vive, recebe amor e dá amor, pronto, acabou, o que tem na casa do outro não importa, outra coisa, ensinar também, na mesma frase que Freud fala, você é dono do que cala, escravo do que fala, diz, quando eu ouço João falar de José, eu sei mais de João, do que de José, isso eu aprendi em fenomenologia ou existencialismo, uma matéria da faculdade, eu aprendi isso e foi muito maravilhoso aprender isso, quando você fala para mim de alguém, eu sei mais de você do que desse alguém, aprende isso para a vida, então chega aos teus ouvidos que fulano não gosta de você, o que ele pensa de você, sério, diz dele, não diz de você, porque quando alguém para perto de mim para falar de alguém, eu estou vendo quem é essa pessoa, eu não estou vendo esse alguém, eu só vou conhecer esse alguém quando eu estiver com esse alguém, aí eu vou conhecer esse alguém, o contrário disso é, porque eu posso ter bons ou maus olhos, ok? e a gente ensina isso para filhos, porque, por exemplo, se alguém vier me perguntar quem é a Aline, cara, a Aline é muito 10, a Aline é gente boníssima, é um encanto de pessoa, é uma mãe fabulosa, uma amiga para toda hora, é uma esposa excelente, é uma mulher, pô, trabalhadora inteligente para caramba, você só vai sair coisa boa de mim, mas ela só tem virtude? Não, ela tem defeito também, com certeza, mas eu escolho, eu opto por falar bem dela, então, quando você me perguntar sobre alguém, é o bem que vai sair, isso vai dizer de quem eu sou, então, optar falar bem ou mal, é você que opta, então, você instrui filhos, você pode até saber o bem e o mal sobre aquela pessoa, mas na hora de qualificar, qualifica o bem, é bom falar bem, é bom, é bom, e não esqueça que quem está te ouvindo está conhecendo você, e não a pessoa, tudo bem? então, vamos parar de chamar alguém no cantinho da igreja para falar mal, que essa pessoa que está falando mal está te conhecendo, fala Deus, gente, ainda na, ai Deus, agora, ainda, eu nem cheguei no espiritual, ainda nessa questão social vai falar de dinheiro, dinheiro, generosidade, a Bíblia diz que, aquele que é generoso, ele se farta, sabe, aquele que é generoso, alma generosa prospera, alma generosa prospera, gente, nessa área, misericórdia, não é dizimista e ofertante, a gente nem senta para conversar, é princípio, gente, já começou a butuar uma blusa, mas você não olhou e a butuou errado, aí, no maior trabalho, um, dois, três, 500 botões, chega aqui em cima, e deu ruim, sobrou um, porque começou errado, dizem minha oferta, é princípio, gente, começou errado, vai dar errado, não deu, dá ruim, dá ruim, eu não fui dizimista, eu me converti, fiquei um ano sem dar dízimo e minha oferta, enquanto eu não entender, eu falei, eu não vou dar por dar, eu não vou dar porque o pastor está pedindo, eu não vou dar, eu vou entender, eu vou me debruçar sobre essa palavra, eu vou entender o que que é, mas o dia que eu entendi, também ninguém me derruba, aí eu aprendi que o dízimo santifica, e a oferta multiplica, isso nunca saiu da minha vida, o dízimo santifica o meu dinheiro, mas a minha oferta, ela multiplica o meu dinheiro, e assim, eu venho vindo sendo, e eu venho vendo os milagres operantes de Deus na minha vida financeira, por quê? Porque eu nunca abri mão do princípio de dizimar e ofertar, porque é princípio, outra coisa, a gente dá que a gente pede, hoje mesmo, foi hoje ou ontem, Erickson falando, estava lendo um negócio que eu achei muito interessante, a gente fala assim, eu não dou para o cara que pede na rua, porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, mas aí quando alguém te fala assim, você dá dízimo? Eu dou dízimo, agora o que o pastor vai fazer com o dinheiro não me interessa, o que o pastor vai fazer com o dinheiro não te interessa, mas o que o pedinte vai fazer com o dinheiro aí te interessa, acontece que a gente esquece uma coisa, nós somos o amor do mundo, o mundo não conhece outro amor senão por nós, o amor esteve aqui, pregou Deus, era o próprio Deus aqui, pregou, foi, mandou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, nós somos o amor do mundo, como é que o mundo vai conhecer o amor? Através de nós, não importa, o que importa é que eu recebi de graça, eu recebi a graça de Deus, e quando eu dou, eu dou a graça, sabe? A gente tem deixado de dar, a gente tem deixado de dar, e famílias estão perecendo por que não dão, não importa, o mendigo, o que ele vai fazer com o dinheiro, o usuário de drogas, o que ele vai fazer com o dinheiro, não me importa, sinceramente não me importa, me importa que eu consagro o meu dinheiro a Deus, quando eu dou, e aí, eu falo assim, quando eu dou, eu dou sorrindo, eu dou sorrindo, isso é Deus, Deus existe, e aí o outro, o necessitado, a Bíblia vai dizer que o pobre, sempre terás convosco, assiste o pobre, isso é graça de Deus, nós somos o amor do mundo, eles nunca vão conhecer o amor, senão por nós, não tem mais Jesus vindo aqui, não tem, quem é o amor ambulante nesse mundo, eu e você, só nós temos o próprio amor, só nós, então nós somos o amor do mundo, por que não dar amor, nós recebemos de graça, nada merecíamos, e recebemos de Deus, então por que não dar, não vai fazer falta, com certeza, não vai fazer falta, então repensa a sua vida, no sentido financeiro, você é dizimista, você é ofertante, você dá oferta, para quem precisa, você, você banca, um missionário, você banca alguém que faz missões, eu procuro gente, encontrei uma amiga querida, que faz missões, a da Jocum, vive em missões, me manda relatório, eu invisto na vida dela, um investimento na vida dela, e Deus nunca me deixa faltar, sabe, vai, paga quem você deve, vida financeira, é uma vida muito, importante para a vida, tá, então, famílias, por favor, se unam em prol de alguma causa, de alguém, campanha, seja lá o que for, porque isso vai dizer de vida em sociedade também, acudir o outro, ser generoso, tá bom, e vamos que vamos, eu vou ter aqui, não se barganha com Deus, que não precisa de nada, crenças e valores, vamos falar de vida espiritual, para terminar, que tem muito pouco tempo, é assim, ai, que lindo vocês, não, vamos lá, vida espiritual, gente, eu falei que eu era infantil, né, vamos lá, crenças e valores espirituais, gente, vida espiritual, uma das coisas mais, nós somos mais espirituais, a Bíblia vai dizer em Coríntios, que o mundo espiritual, ele é muito mais real, do que o mundo físico, ele é muito mais real, então, o que que a gente está fazendo, com o nosso espírito, aonde que ele tem se alimentado, do que que o nosso espírito, tem se alimentado, que preguiça é essa, que corrói a nossa alma, eu não sei se foi o pastor, o bispo André, eu não sei quem foi, um pregador, que uma vez exemplificou isso, eu nunca mais esqueci, eu acho que foi o bispo André, não lembro, mas na minha cabeça é ele, o que que era mais importante, oração ou leitura da palavra, oração ou leitura da palavra, um pássaro não voa com uma asa só, é oração, leitura da palavra, oração, leitura da palavra, e aí se voa, oração, leitura da palavra, o que tem acontecido, é que a gente tem negligenciado, oração e leitura da palavra, a gente emburrece, a gente emburrece, e a gente não passa do que acha, vai para uma rodinha, eu acho, acho o que? cristão tem que saber, temos um pai que dá, deliberadamente para quem quiser, que qualidade é essa de vida que a gente tem, que está deixando a preguiça dominar os lares, coisa mais maravilhosa do mundo, para você conhecer o teu cônjuge, é ouvir a oração, você ora na hora de dormir, eu fico impressionada, impressionada, quando eu atendo casais cristãos, perguntam muito, se eu faço terapia com o casal, sim, claro que sim, eu acho maravilhoso, vocês oram junto? Não, não, por quê? Estão perdendo uma grande oportunidade, de conhecer o coração do outro, porque é improvável, que você consiga ser falso, diante de Deus, então, eu amo, ouvir, a oração do Erickson, porque ali, eu estou conhecendo, o coração do meu marido, o que sai dele para Deus, tem que ser verdadeiro, ele está falando com Deus, então, ali é um termômetro para mim, de como o Erickson está, é a oração dele, você tem ouvido a oração do seu cônjuge? Marido, você ouve a voz da sua mulher orando, você conhece ela ali, sabe? Porque ali ela está derramada, diante do Senhor, ela está derramada, e aí você ouve, cadê o coração da minha mulher? Cadê o coração da tua mulher? Cadê o coração do teu marido? É na oração que se ouve esse coração, sabe? Porque é improvável que ali saia uma mentira, por exemplo, tá bom, amor, mas pode ser mais? Pode ser mais? A gente pode orar mais profundo? Nós temos desejos em comum, vamos, vamos? Gente, eu tenho tanta experiência nessa área, queria dividir alguma coisa, mas o tempo não deixa, tá, vamos, tá, então, olha só, ser bonzinho, é do ego, ser bondoso, é do espírito, sabe? São essas nuances que a gente, quando se dedica a uma vida espiritual melhor, a gente melhora, a gente avança, ah, é bonzinho, bonzinho é do ego, ah, eu vou ser bonzinho pra você, não, eu sou bondoso, eu faço bem, eu dou fruto, entendeu? É diferente, isso é qualidade de vida espiritual, a gente precisa aprender disso, então, altruísmo, empatia, gente, a gente quer sempre voar muito alto espiritualmente, né, mas escuta isso aqui, é uma frase de um filósofo humanista, mas ela vai dizer muito pra alguma coisa pra gente, aquele que quer aprender a voar um dia, todos nós queremos voar, né, a gente, vamos pedir espiritualmente o que a gente quer, a gente voa pedindo, né, aquele que quer aprender a voar um dia, precisa primeiro, aprender a ficar de pé, a caminhar, a correr, a escalar e a dançar, ninguém consegue voar só aprendendo voo, pegaram, ah, pra voar é assim, pra voar tem que primeiro aprender a ficar de pé, você tá aqui aprendendo a ficar de pé, a caminhar, a correr, a escalar e a dançar, por que dançar, Josi? porque a vida, ui, às vezes a gente tem que, uuuh, né, né, a gente tem que fazer um vai e vem, dançar também faz parte, não é, gente? E aprender, de uma vez por todas, que só tem cinco minutos, que a fé não sente, a fé sabe, isso precisa permear a nossa mente, a fé não sente, a fé não é do sentir, a fé sabe, e o que que a sua fé sabe? o que que a sua fé sabe? Leitura da palavra, oração, intimidade com Deus, tudo bem? A vida no lar, ela precisa disso, a vida individual, as três instâncias, íntima, privada, e pública, que eu acabei não explicando o que que é cada uma delas, mas também não dá tempo, íntima é só meu, meu, e meu, íntimo, meu, meu, quiçá com meu marido, mas tem coisa que é minha, ok? Não é uma intimidade também nua, devassada, tem coisas que eu penso que é meu, íntimo, privado é o que eu divido apenas com poucos, aqueles amigos chegados, que a gente decide dividir a vida, planos, projetos, seja lá o que for, e público é de todo mundo, o que que acontece, a gente às vezes publica o que é íntimo, vai lá no Instagram, ai, pra quê? Eu já fiz viagens maravilhosas, ninguém soube, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ah, gente, é tanta coisa, eu não vou falar, é muita coisa, dá vontade, mas não posso, senão não concluo. Gente, então, a fé, ela não sente, a fé sabe, então, cursinhos, seminários, projetos, conferências, congressos, venha saber, pra edificar a sua fé. Então, famílias fortes, abençoadas, investem no seu crescimento. E aí, gente, tem muito mais coisa pra falar, mas o tempo é ruim, né? É ruim, é pouco. Então, seja feliz e grato com o que você tem, né? Há um outro nível esperando por cada um de nós, até na nossa família, há um outro nível, mas como é que a gente passa por um outro nível? Como é que a gente voa muito alto? Aprendendo a caminhar, devagar, dando passos pequenos, pequenos começos levam a grandes lugares. Hoje é um dia, de você chegar em casa, deixa eu ver que aquela doida, de verde, com aquele cabelo de tripa, falou lá, que dê, pra eu agregar a minha vida aqui a dois, alguma coisa nesse nível. Pouca coisa, gente, de verdade, mas já pode mudar alguma coisa, já pode ser um pequeno começo, de um cuidado com o outro, que você não tinha, que pode passar até. Dá vontade de falar tanta coisa. Então, aí eu botei aqui, gente, deixe um legado, seja você uma vida que inspira. O que é um legado? É uma herança sem dívida. Deixe um legado, deixe uma herança sem dívida, sem dívida. Faça o que você puder fazer para o bem-estar do outro, do filho, do vizinho, da vida em sociedade, mas faça, seja um ser humano que inspira outras pessoas, sabe? Se a gente entrou aqui com sol, e se eu fosse ali fora beber uma água e voltasse e dissesse assim, gente, está caindo um toró lá fora, um toró, que vocês não fazem ideia. Vocês vão olhar para mim e falar assim, ah, legal, a Josi que está falando, ela não costuma mentir. Ah, deve estar caindo um toró. Amor, você está aí, você se fosse embora, se tivesse ido embora. Já te procurei mil vezes, não te achei, agora que eu te achei. Aí, eu posso falar assim para você, lá fora, gente, está caindo um toró. Você vai acreditar que a Josi que está falando, eu criei uma certa credibilidade e tal. Gente, mas é muito diferente de eu subir essas escadas aqui, encharcada. Tudo pinga água, tudo pinga água. Meu rosto água, meu cabelo água, minha roupa está colada no corpo. Eu preciso falar que está chovendo? Você vê que está chovendo. deixe um legado. Deixe você respirar. Respire, Deus, exale, Deus. E você vai fazer diferença, e você vai fazer diferença. Não viva por viver essa única vida que Deus te deu. Única. Vive ela bem vivida. Vive intensamente o amor da tua vida. Faz valer a gravidez que a tua mulher teve, que tu teve, do filho que tu teve. Faz valer a pena. Instrui, edifica, faz. Daqui a pouco são eles que estão construindo a família deles, o ninho está ficando vazio. Mas aí você saboreia muito mais com o teu marido, mas investe na tua vida. E para terminar, eu tenho que terminar. Ai, que bonitinho. E para terminar, eu amo porta-retratos. Tenham porta-retratos. Alguém já viu uma foto assim? Num porta-retrato? Chorando? Chorando? Não. Não. Mas a gente chora, não chora? A gente fica triste, não fica? Mas alguém tem foto, porta-retrato de cara triste? Não. Então, a tristeza, ela acontece entre um porta-retrato e outro. Aí, você olha para o porta-retrato, um e para o outro, você fala assim, só eu sei o que a gente passou entre essa foto e essa, mas sempre vai ter um motivo para você sorrir para tirar outra foto. Invista em porta-retratos. Eles são o estereótipo da tua família. Ali na tua casa, vários porta-retratos, você vai dizer assim, ai, que vida linda. Mas só você sabe os intervalos. Os intervalos, eles acontecem, mas celebra a vida, porque Deus vai te dar sempre motivo para tirar a outra foto sorrindo, porque o mal já passou e o bem prevaleceu. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.